Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem é com prazer pra ficar suave Vem, menina, nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena, que cê vai gostar Ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou, ela tomou Pedro Sampaio, vai! Se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem é com prazer pra ficar suave Vem, menina, nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pena, que cê vai gostar Ela tomou, 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 ela tomou Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Te drogues, se paio, vai! Criu, criu!